Fala meu amigo e minha amiga, se você caiu nesse vídeo, provavelmente você está desconfiado ou já sabe que o seu computador está com vírus. Eu vou passar uma ferramenta para você muito simples, que você pode fazer o download na sua máquina e executar uma limpeza nela. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de baixar qualquer programa, nós vamos tentar aqui criar um ponto de restauração no seu computador. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa após passar essa ferramenta, pelo menos a gente tem como fazer uma restauração do sistema operacional, certo? Então se você estiver aí com o Windows 7, 8, 10, 11, o procedimento é o mesmo, tá? Vocês vão aqui em iniciar e vão escrever criar, vai aparecer essa opção aqui, criar ponto de restauração. Se a proteção aqui estiver desativada, é só você clicar em configurar e ativar, tá? Aqui tem um ponto aqui, eu vou excluir o meu, beleza? E eu vou criar um ponto a partir daqui. Eu vou criar e vou colocar assim, antes de instalar o AV, que seria a ferramenta de antivírus. E eu vou clicar em criar ponto de restauração. Isso aqui é bem rápido, dependendo de como está a sua máquina, ele vai poder criar esse ponto de restauração. É uma segurança que nós temos antes de fazer qualquer coisa, tá? Depois de criar o ponto de restauração, você vai no Windows de novo e vai escrever msconfig e vai dar um Enter, tá? Você vai cair nessa telinha aqui. Aqui na aba inicialização do sistema, você vai inserir aqui essa opção, criou o ponto, beleza? Vou dar um OK. E aqui, ó, você vai colocar inicialização segura com rede, vai aplicar, vai dar um OK e vai reiniciar a sua máquina. Eu não vou reiniciar porque eu estou gravando o vídeo pra vocês, mas vamos considerar que a minha máquina foi reiniciada, beleza? Depois que a máquina foi reiniciada, o que vocês vão fazer? Com rede, você vai ter internet, certo? E aí, eu vou deixar o primeiro link aí na descrição pra vocês entrarem aqui no meu site, tá? Eu vou deixar o meu site direto porque aqui tá o link oficial da ferramenta que a gente vai precisar baixar. Então, se acontecer alguma coisa com outro link, pelo menos o meu aqui eu sei que tá funcionando. Então, o link tá aí, ó. O primeiro link na descrição e o link fixo no comentário. Vocês vão clicar aqui nesse botão baixar, tá? Existem alguns casos que ele não vai deixar você fazer o download da ferramenta com o próprio nome dela, tá? Existem algumas máquinas que vai dar esse problema, ó, tá vendo? Ele já abriu aqui direto pra mim. A ferramenta é o KVRT, certo? Se você não conseguir baixar direto com o nome oficial, você pode colocar aqui clean.com, tá? No nome do arquivo e manda baixar ele aqui, ó, beleza? É bem pequenininho, é uma ferramenta que a gente vai fazer um download, aonde ele vai fazer a remoção do vírus, tá? Ou do malware, enfim. Se ele encontrar alguma coisa suspeita na sua máquina, ele vai limpar, beleza? Outra dica aqui, ó. Quando você terminar de baixar, eu já tenho uma versão aqui feito download. Quando você terminar de baixar, clica com o botão direito nessa ferramenta e vai executar como administrador, beleza? Lembra disso aqui, ó. Executar como administrador. Que ele tá fazendo download, mas é a mesma ferramenta. Só se você não conseguir baixar com o nome oficial, você pode colocar o nome que eu coloquei ali, ó. Clean.com, tá? Vai funcionar, ele vai deixar você baixar. Essa etapa aqui, vocês vão fazer depois que a máquina reiniciar, beleza? Isso aqui são termos, né, que a gente precisa aceitar, tá? Senão ele não instala a ferramenta. E ele já vai inicializar aqui, beleza? Vai depender de máquina a máquina, mas é bem rápido, é uma ferramenta bem clean, bem leve, tá? O meu próprio defender aqui já encontrou o KVT como suspeito, né? Porque ele não sabe que ferramenta é essa. Ele só tá dando um aviso. Mas eu já tô fazendo a inicialização do programa, beleza? Vou fazer um corte rápido aqui pra vocês não ficarem esperando. Bom, pessoal, tô de volta aqui só pra mostrar pra vocês que na minha máquina ele escaneou mais de 2 mil arquivos e ele não encontrou nada. Essa máquina eu acabei de formatar, ela tá novinha, realmente não tem nada. Mas se ele encontrar alguma coisa, né, ele vai aparecer aqui em Found, né, que ele vai mostrar pra vocês o que foi encontrado, o que ele neutralizou, na verdade o que ele parou, né, se tiver um malware, alguma coisa na sua máquina e o que ele vai mandar para quarentena, beleza? Feito isso aqui, vocês vão mandar os arquivos, né, o que foi encontrado pela quarentena e vão reiniciar a máquina de vocês. Provavelmente já vai estar resolvido esse problema de vírus na máquina. Se você quiser, você pode remover essa ferramenta. Por quê? Porque você só vai rodar ela, de fato, quando você precisar, né? Ela não fica escaneando a sua máquina automaticamente, beleza? Diferente do próprio antivírus da sua máquina. Pra quem teve problema aí com o download na versão original, vamos dizer assim, né? Você renomeando ele aqui, ó, clean.com, que foi o jeito que eu falei, é só você dar um botão direito e mandar abrir. A ferramenta vai abrir normalmente. Por que que ele, às vezes, barra o kvrt.exe? Porque já tem algum vírus na sua máquina que tá travando qualquer executável. Então, se você mudar só a extensão, se você mudar o nome do arquivo, ele vai deixar você fazer o download e vai deixar você instalar. Tá vendo que a tela abriu do mesmo jeito? E aí é só seguir os passos que eu já fiz aqui no processo anterior. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo, pessoal.